Começando mais um vídeo nessa paisagem de Londrina Que trânsito louco, né? E a bandite é muito safada Fica piscando pros caras com os outros carros Ah não, bandite, para de ficar piscando pros carros Tá muito safada, bandite Rapazada, é o seguinte, vou começando esse vídeo Com muita alegria Rumo a campeonato de copa, né? Porque o Brasil tem que ganhar Não, falei tudo errado Rumo que o Brasil ganha a copa Pronto, falei E sendo que eu vou fazer uma surpresa pro Boto Ele vai ficar muito feliz Já vai deixando muito dedo no like Aquele que gosta dessa série que eu tô fazendo De fazer surpresa pro Boto BC Cara, eu sou um cara que eu sou muito ligado nas coisas E eu vejo cada detalhe por detalhe Hoje esses dias o Boto comprou uma camisa do Brasil E não deu nele E o que que eu fiz? Vou dar uma camisa pro Boto do Brasil E fui lá e pesquisei Pesquisei em todas as redes sociais Londrina toda, Brasil todo E encontrei uma camisa pro Boto Do Brasil Do Brasil Coisa louca Tô indo lá Agora buscar E eu espero que fique muito feliz Porque teve que passar um detalhinho E já foi costurado E já tá tudo legal Tô indo lá buscar Já volto com vocês E nesse vídeo também Quero ver a reação do Boto Quando eu chegar com uma camisa nova Do Brasil pra ele Que eu esperava que Ele não ia comprar, né? Porque tá chegando o jogo Sexta-feira é o jogo Eu acho que é hoje o jogo, né? Então tão ligado Tamo junto E é nóis Já volto com vocês Lá no local Que eu vou buscar a camisa Irado, mano Bom, galera Antes de continuar esse vídeo Vou deixar um recado Muito importante pra vocês Eu sei que você é forte o suficiente Pra ser o melhor do mundo Do dia 5 ao dia 30 de dezembro Vai rolar a World Trade Cup Que é um campeonato Que você pode não apenas competir Com trades do mundo todo Como também ganhar um bom dinheiro E prêmios muito legais O prêmio total é de 300 mil E o prêmio principal É uma BMW Série 3 E muito importante As regras são muito simples E a participação é de graça Vou resumir aqui pra vocês O prêmio é garantido pela inscrição Serão sorteios semanais de dinheiro E de produto Eppos Pra quem tá participando do sorteio E o mais importante O prêmio principal É uma BMW Série 3 Particularmente É o meu objetivo pessoal E você tem que provar Que você também merece isso E para participar Do sorteio semanais É muito simples Basta se cadastrar no torneio E abrir um sorteio por semana Eu particularmente adoro competir E adoro muito mais vencer E esse espírito Abinomo tem de sobra Torneio emocionante Com bônus E recompensas por vitórias São constantemente realizadas Pela Abinomo Competir com outros trades E acompanhar Sua classificação na tabela É muito emocionante E eu recomendo E eu recomendo Você sentir essa magnífica adrenalina Nessa competição E tudo isso No seu smartphone E no seu computador A qualquer momento E em qualquer lugar Agora eu vou pro meu plano De vitória Bom Já tô aqui na minha conta Da Abinomo Para participar Da Olds Trades Campus Você vai vir aqui Nesse menu No canto esquerdo Apertar aí Olds Campus E clicar aqui Em participar Como vocês podem ver Eu já tô participando Quanto mais negociação Mais chance de ganhar Então vamos fazer Uma negociação Primeiramente Eu vou escolher aqui O meu ativo Vou manter aqui Em Eurocard Porque tá com uma boa Contagem de retorno E eu vou escolher aqui O meu valor E é um valor De 500 reais Se a minha previsão For correta Eu tenho um retorno De 905 reais Eu acredito Que o gráfico Vai descer um pouco Pra baixo Só aguardar O tempo E ver se a minha negociação Vai ser Bem sucedida Bom galera A minha negociação Foi bem sucedida 905 reais Direto pra minha conta E agora também Já pontuei Na Olds Trades Campus É muito simples De participar E muito fácil De ganhar Galera Continue com Bom trabalho Vença Outros participantes De outros países Você está comigo Clica no link Aqui embaixo Na descrição Resiste no Olds Trades Campus E vem comigo Pra gente ganhar E ganhar Lembrando também Que você pode usar O meu código Que está aqui na tela Pra receber um bônus Do seu primeiro depósito E agora Bora pra Olds Trades Campus Que é o seu próprio desafio E sua verdadeira aventura Bora pro vídeo Rapaziada Acabei de chegar Acabei de chegar aqui E eu recebi Uma notícia Muito top Muito da hora Que já está pronta A camisa Do Brasil Que eu vou dar Pro Boto BC Ah Agora está com o kit completo Agora está com a camisa Da Copa Que é do Brasil Vamos torcer pro Brasil Ganhar Ser campeão E a TV Que eu deixei lá Top Pra ele assistir Está pronto já Ou não Não sei né Porque vai ficar bom Vamos ver se vai dar nele Certinho Ele nem sabe Dessa surpresa louca Que eu vou fazer Oi Está pronto Você está louco Mano Vou mostrar pra vocês Aqui ó Em primeira mão A camisa do Boto Que eu vou dar De presente pra ele Do Brasil O que vocês acharam Caramba hein A gente teve que fazer Isso aqui Pra poder dar O tamanho certo Vou deixar Dois dedinhos aqui Dois dedinhos aqui E olha só Ficou ótimo Ficou top né Top Dessa vez Eu vou ganhar um ponto Eu acho que dessa vez Eu ganhei até uma promoção Rapaziada Deixa Deixa nos comentários Fala assim Muito nos comentários Dá promoção pro Gordinha Pra ele ser oficial Lá do Lá do Oi Isso Eu só trago a camisa Aqui Eu já trouxe o colete Do Boto aqui Agora eu trouxe essa camisa Pra ela fazer aqui Cara Eu estou gostando muito Vai ser toda a vida Alguma coisa pra fazer De costura Eu vou trazer aqui Tá bom Tá bom Tamo junto Vamos ver a reação Do Boto Quando eu chegar lá Com esse mega presente Pra ele Pra ver o que ele vai falar E o que ele vai achar Claro que ele vai gostar Então eu já volto com vocês Com a reação brabíssima dele Irado mano Acabei de chegar aqui no Elite E eu já vi que o carro do Boto Tá ali E ele vai ficar muito feliz Com essa surpresa Que eu vou fazer pra ele Ai cara Que felicidade que eu estou Porque Ele vai ficar feliz Pô deixa eu ir lá Eu tenho um negócio Pra mostrar pra ti Hã? Hã? Aqui Ó rapaziada Tá bem ali ó Tem um negócio pra mostrar Para Botão Aí atrás? É Sai fora Boto é o seguinte Ah Tu viu O meu vídeo Que eu postei lá Que eu levei A televisão pra arrumar É O mínimo né Você derrubou duas vezes ela Tu gostou ou não? Claro pô Eu ganhei um ponto Dois Dois pontos? Ah Boto para Fala a verdade É verdade Dois pontos eu ganhei Você ganhei de uma vez Gordo? Boto é o seguinte Se eu ganhei dois pontos Eu quero quatro agora Porque Eu vou omitar Eu vou te dar um negócio Que Tu queria Tu comprou Mas tu comprou errado E dessa vez Eu comprei certo Tu já sabe Mais ou menos Que é? Que eu comprei? Tu comprou Mas tu comprou errado E dessa vez Eu fui lá e comprei E agora Eu creio que vai dar certo É uma pista Deixa eu ver Eu comprei Mas eu comprei errado Não é isso? Aham Mais uma pista Eu comprei Eu comprei errado Eu comprei toda uma coisa Fala aí Fala aí alguma coisa Ah Boto para de pensar besteira Não Eu estou pensando sério Dá mais uma pista Mais uma pista Uma pista? Tem a ver com o que? Tem a ver com Pneu Pneu? Pneu Cumpriu E comprei errado As rodas? Sei lá Não Ué Tem no No Brasil Tem no Brasil? É Ah viado Tem no Brasil Tem tanta coisa no Brasil Ah rapaziada Não tem a ver com o Brasil Cara O Boto não sabe de nada É muito É pneu Tem a ver com o Brasil É pneu Tem a ver com o Brasil Mas não tem muita coisa Está dizendo sério Ah não Boto para Isso daí é português Cara Tu não sabe o que é português Tem só no Brasil? Não Tem no mundo Não Mas tem no Brasil Não Tem no Brasil No Brasil Não tem milhão Fecha o olho então Ah Boto para Não me engano Cara Ele vai ter uma surpresa agora Para Boto Eu estou vendo Você está querendo me enganar Abre o olho Comprei uma camisa Para ti Do Brasil Vai te assistir o jogo da Copa E o que isso aqui tem a ver com o pneu? Ah Era para Ah não Cara É para dificultar as coisas Porque ia ficar muito fácil Eu falar É Copa É Brasil Ele já ia falar camisa Gostei Mas certeza que não serve Serve Boto Serve Serve Então Boto Ah Boto Agora tu vai me dar mais quatro Notas de Ah se servir sim Ah Boto Para de estragar meu vídeo Cara Cala a boca gorducho Olha eu acho que serve Acho que serve Serve E aí Boto Tu vai gostar Ficou feliz Ó Eu já fiz a surpresa Da televisão E agora Da camisa Camisa do Brasil Nunca tive Não? Caramba hein Ah Boto Para Nunca tive Deu? Ah Eu sabia que ia dar Porque eu tirei a medida Da tua outra camisa Mas tu mandou fazer? Mandei fazer É Para Sério Eu mandei fazer Eu tirei a medida Tudo Gostou ou não? Agora ganhou Ganhou Vixe mano Chegou um cara aí Ah não Sério? E é de outro país Ah Boto Ele vai ficar com inveja Da tua camisa Ah não Ah cara Estragou com o meu vídeo Bota sua mão japonês Cara Para Olha a camiseta do Brasil Gostou ou não? Gostei Gostei pra caralho Deu certinho Gostei Dessa vez Me surpreendeu Difícil achar A camisa do meu tamanho Ainda mais do Brasil Tá ligado? Eu vou enganar o japonês Ah Ô japonês Chega aí Chega aí Vou enganar ele Vai ver só Joga aí na piscina Sério? Sério Não vou enganar ele Eu vou enganar Rapazada É o seguinte O japonês acabou de chegar aqui E ele Ah O Boto não tinha nada que chamar O japonês Mano Ele tá com medo Ele tá com Deus Não Para Boto Para Ô xinguilingue Vem cá O que que tu achou Da camisa do Boto aí A camisa do Boto Isso Ficou legal Cara Que legal as camisetas do Brasil Tu gostou ou não? Gostei Ah para Boto Para Ué Eu vou comentar o cara agora Eu que dei a camisa pra ti O japonês não deu nada Ô japonês Deixa eu te falar Tu sabia que eu tô com 5 pontos agora Com o Boto 5 pontos? 5 pontos O primeiro foi da 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 TV Agora da camisa E tu tá com quantos pontos? Ah depende da camiseta que eu trouxe pra ele ali né Que eu acho que é a mais bonita Mas tudo que você fez hoje pra mim Sabe por que? Porque não foi só pra mim Então eu curti Tipo uns 40 pontos Mano Pro japonês? E 5 pra mim? Sim Mas tu sabe o que ele fez? O que? Mano A Priscila gostou Isso que foi o melhor Não fui só eu Minha mulher gostou O que? Ele mandou um sushi pra nós lá em casa O viado Que ele fez Foi Mas ele tá com 40 Eu tô com 5 Ah então Então tá Então tá Tá bom Tá bom Tá bom Não cara Eu vou finalizar esse vídeo Eu tô brabo agora Porque eu fiz o que eu pude Foi de coração Ó Olha lá Olha lá Olha lá Ó Tô conversando lá Ainda tá com a camisa Que eu dei pra ele ainda Ah Ah Eu vou finalizar esse vídeo Que eu tô brabo Fica pro próximo vídeo Tamo junto E fui Irado mano